Quero morrer no carnaval, na avenida central, sambando, o povo na rua cantando, o derradeiro samba que eu fizer chorando. Quero morrer no carnaval, na avenida central, sambando, o povo na rua cantando, o derradeiro samba que eu fizer chorando. Quero morrer fantasiado de palhaço, que sempre fui sem ter vestido a fantasia, eu que vivi ouvindo risos de fracasso, quero morrer ouvindo risos de alegria. Quero morrer no carnaval, na avenida central, sambando, o povo na rua cantando, o derradeiro samba que eu fizer chorando. Quero morrer no carnaval, na avenida central, sambando, o povo na rua cantando, o derradeiro samba que eu fizer chorando. Quero morrer no carnaval, na avenida central, sambando, o derradeiro samba que eu fizer chorando. Quero morrer no carnaval, na avenida central, sambando, o derradeiro samba que eu fizer chorando.